Olá família, tudo bem? Eu sou o Carlinhos da Imobiliária Quem tá filmando é o Pedro E nós estamos aqui numa casa, cara Olha pra você ver só a fachadinha dela aqui Não preocupa não que a turma tá mexendo Olha pra você ver o... Como é que é o nome desse negócio aqui? Eu esqueci... É o... Não vai... Então, olha pra você ver Estamos com essa lixeira aqui Tá bom, pessoal? Que o pessoal deixa aqui pra pegar os lix da casa E olha, eu vou falar pra vocês Que casa bacana Temporão Três quartos Suíte Sala grandona Tem uma área gourmet Maravilhosa Não tem piscina Mas tem um espaço que dá pra você colocar uma linda piscina No final do vídeo, pessoal Nós vamos tentar fazer diferente Eu quero que vocês comentem pra gente Eu e o Pedro, nós decidimos fazer o seguinte Nós vamos rodar as imagens do drone E nós vamos fazer uma reflexão pra você Aí no finalzinho Dá uma reflexão e mais as imagens bacanas Que a gente fez aqui A área desse vídeo Tá bom? Então Segue a vinheta aí, pessoal Pessoal, olha aqui pra você ver que bacana Aqui já começa com um número refletido, né? Parece até um espelho Dá pra mim ver aqui tranquilão Que é um espelho mesmo É verdade! Um vidro tipo espelhado Portão Você pode colocar ele eletrônico Normal A lixeira Como eu tinha errado aqui no começo Tá bom, pessoal? E tem umas lâmpadas aqui Pra dar um enfeite legal Pessoal Pessoal, peço vocês perdão Né? Aqui, ó Pra você ver que a turma tá mexendo aqui ainda Tá todo mundo trabalhando Então Você vê aqui que tem um jardim Feito aqui com um coqueirinho Ficou legal E a frente desenhada Tá vendo aqui? Aí você vê que fachada bonita A garagem Você mediu essa frente, né, Pedro? Então Vou colocar a medida pra você aqui, ó Medida da frente da casa Então aqui, ó A frente que é 10 Esse lote, ele tem 300 metros quadrados total Então ele é 10 de frente por 30 de fundo Tá bom, pessoal? Então dá pra fazer uma casa, ó Supimpa pra você A garagem Cabo dois carros Aqui Tá bom? Ó Ó As medidas estão aí pra você Tá ok? Então cabo dois carros aí na garagem Telhado colonial clarim Telha para ju Madeira para ju Pintadinha Ficou legal E as calhas aí Tá bom? Aqui tem Revestimento Ficou legal Na verdade a textura rolada Mas ele deram uma trabalhada nela Ela ficou muito boa E vamos entrar dentro da casa Aqui é a sala Porta De madeira Tá ok O vidro Temperado O Pedro tá mostrando pra vocês aí agora E aqui dentro Vê se tá acendendo essa luz, Pedro Ó Tá acendendo tudo, ó Então Ficou acesa as croicas Pra você ver Rebaixamento em gesso Essa sala aqui ficou grande, tá pessoal? Essa sala aqui, ó Eu tenho certeza que dá pra você colocar uma mesa Você pode colocar uma mesa aqui mais ou menos E pode colocar um sofá ali mais ou menos aonde que o Pedro tá olhando Aqui você tem o vidro temperado da janela, ó Que é pra dar mais uma marejada aqui na sala As medidas da sala Tá aqui pra você Tá bom? As medidas direitinho aí Eu vou mostrar aqui agora não Porque lá no fundo ficou bem legal Eu tenho certeza que vai passar pra vocês Pessoal, deixa eu tampar isso aqui Tá? É, o pessoal fazia um almoço E tinha um cantinho desse aqui Tá bom, pessoal? Então Sobrou aqui Mas aqui tem um quarto Esse é o quarto suíte As medidas dele Aqui pra você Tá bom? Tomadas em todos os cantos Ali o local de colocar a televisão E aqui tem outro local de colocar a televisão aqui também, ó Então ele colocou de um canto Do outro E o piso porcelanado Acetinado Esse piso porcelanado que é acetinado Tá sujo Peço perdão aos irmãos por causa disso Esse banheiro eu gostei dele, tá? Ficou bom Porque ele aqui, ó Ele é Porta de correr Tá vendo? Então Você ganha espaço Ficou bom esse Essa torneira aqui Com esse Com essa pia aqui Esse granito Não dá pra você fazer um gabinete embaixo O vaso não é redondinho Nada Rebaixamento em gesso E aqui Já vem com box Tá vendo? Já vem com box Um lixo Bem trabalhadinho E essa cor de café aqui Eu gostei Eu gosto da cor clara Mas eu acho que sempre tem um som Um tom sobre tom Fica legal Fica bacana Medidas Aqui pra você Vem cá, Pedro Mostrar aqui agora Aqui, ó Um quarto Já mostra pelo corredor Só o corredor Esse corredor aí tem um metro e cinquenta Pedro já coloca aí pra vocês também E Ele que vai pros fundos O banheiro social Eu gostei mais desse banheiro aqui Dessa cor aqui Do que do outro Na verdade, tá? Então eu gostei mais do outro Eu não sei Então, Pedro Deu a luz aí Aqui ele tem um nicho também Bem bacana, tá? Ficou num espaço bom Um nicho que eu acho que o tamanho legal Seria esse mesmo E Essa cor aqui Ficou esverdeada Tá? Eu prefiro o café Gostei do café lá mesmo Vou colocar as medidas aqui pra você Tem pré-disposição pra aquecedor solar Tá aqui Do jeito O vasinho Tá aqui também Não é redondinho Viu, Wallace E ele colocou uma bancada clara aqui Com uma culpa Sobreposta Sobre A bancada aqui Ficou legal Revestimento em porcelanato Já coloquei as medidas pra eles Todo mundo já viu E Vamos olhar o quarto Um quarto Menor Quarto menor Esse aqui ficou E essa janela ficou Diferente Ela ficou Esticada assim Geralmente eu tô acostumado a ver elas mais largas Mas provavelmente É Deve ser algum Ou projeto diferente Essa casa Desse Desse quarto aqui As medidas Vou colocar aqui pra você Aqui no jeito Tomadas em todos os cantos O quarto já tá visto O quarto Normal Não tem moldura de gesso Disjuntores Certinho Do jeito que manda Caixa de Conome Federal E realmente Ele optou Por Lá embaixo Lá embaixo Vamos mostrar isso ainda Pedro Mostra não Que lá embaixo Tem uma surpresa pra vocês Ficou muito bom Tô falando sério Então aqui Esse aqui Aqui tem Bloco de colocar a TV Não tem rebaixamento em gesso Né E Medidas É isso aí Quarto Tô mostrado Vamos lá na cozinha Cozinha Pedro Mostrar o pessoal Porcelanato de lá É diferente de cá Esse aqui é mais claro Aquilo ali é mais escuro Agora que eu reparei Você vê que ficou bem diferentão E tem essa cozinha aqui Pessoal tá trabalhando aqui Tá pessoal Tá trabalhando todo mundo Deixa eu ver se acende Esse aluno aqui Acendeu Gostei O rebaixamento em gesso Ficou bonito Ficou diferenciado Essa Janela também Ficou bem legal Ele optou Ele fez diferente Nas janelas Agora que eu reparei Ele colocou todas as janelas Mais esticadas Pra cima Ao invés de colocá-las mais Quadrangular No caso Como diz assim Mas se quadrangular Ele colocou Ela mais vertical A janela Então ficou isso aí Bancada de granito Vou dar uma volta aqui Mostra aqui primeiro Três tomadas Então você pode colocar A geladeira em qualquer canto E pode fazer uma bancada Aqui também Caso você quiser Porque ali fora Cabe a geladeira Ficou a bancada Ficou a bancada Bom local De colocar o cooktop Aqui E a ligação direta Medida Isso Ah, legal da porta Que ela ficou De porta de correr Não precisa de Não é Não precisa de Fazer aquela curva E aqui A área gourmet Tá pessoal Tem a área gourmet Ele Colocou aqui Que não diz Pode colocar A geladeira De fora Aqui tranquilamente Ele fez até um detalhezinho Aqui Parece umas bolas De futebol Já escura Que as capotão Quem é mais velha Sabe muito bem O que eu estou falando Que as bocas se chutava Cadê a tampa do dedão Do Ian Entendeu As medidas Dessa área gourmet Aqui para vocês Mas olha Olha que interessante Isso aqui É de lavar roupa Né cara É o tanque É o tanque Ficou diferente Um tanque Local de colocar a máquina E aqui A piazinha Para brincar Aqui Para Trabalhar No outro vídeo A água caiu No meu pé E já deixou As tomadas Uma churrasqueira Muito boa Né cara Olha você ver Uma churrasqueira Já montadinha Para você Comer Aqui é churrasquinho Aí Aqui embaixo O Pedro agora Tomara que ele não caia E aí que você cair Aqui Me entropela O Pedro também Tá igual eu Gordinho Todo esse espaço Para vocês Vou colocar as medidas Lá na frente Vou esperar só o Pedro Medir lá Que eu vou conseguir Vou fazer igual Que é pessoal do vôlei Aqui Pedro Do vôlei Vou jogar Para cima Agora eu quero ver se sair dessa E aqui tem um Porão Você pode aproveitar Porque você quiser Tá As medidas também estão aqui Não tem acabamento nenhum Mas olha Foi uma ótima ideia Do consultor Em vez de ter fechado a parede Você deixou já O porão aberto Para você Enquanto isso Eu quero que você Vê a reflexão Do dia E mais As imagens do drone Aqui da casa Por cima E do bairro Fernão Dias O porão aberto Eu vou fazer isso Bom pessoal, uma das coisas que a gente faz muito na vida é orar, reclamar a Deus, às vezes pedir, muitas vezes agradecer. Mas uma coisa eu estava reparando, estou falando isso para mim, se servir para você, pegue, guarde e use como exemplo. Às vezes eu, se você olhar, estou com um cara barrigudo, estou gordo e isso não é bom para mim. Vai fazer mal para mim daqui a um tempo ou talvez até agora se eu não abrir meu olho. E às vezes a gente ora para Deus falando assim, ô Deus, eu preciso emagrecer, ô Deus, eu preciso emagrecer. Quantas vezes eu já não vi as pessoas na rua falando assim, poxa, eu podia tanto ganhar na loteria. Mas já viu se essa pessoa pelo menos jogou um joguinho? Só falta Deus descer aqui na terra e dar uns tapos e falar com ele, cara, jogar um jogo. Entendeu? Então ele deixou para mim a saúde, ele deixou muitas pessoas que não tem. Então às vezes a gente reclama de tanta coisa, mas aí deixou para mim. Às vezes levantar cedo, sair, fazer uma hora de caminhada, tentar mudar a alimentação, reeducar para me ter uma melhor saúde. E às vezes você está doido para comprar uma casa, você reclama muito. Estou falando isso aqui, não estou julgando ninguém, tá? Mas um junta um dinheiro, um corre atrás, simplesmente está ali batendo o joelho, esperando o que ele faça para você, o que ele já te deu capacidade para você mesmo fazer. Irmão, Jesus abençoa nós o tempo todo. Se você analisar bem para a sua vida, você já é um abençoado. Fique com Deus, pessoal. Eu espero que vocês não levam a mal, que Jesus abençoe a todo mundo que está vendo esse vídeo. Fique com Deus.